Lava o meu interior, Senhor, nada posso ocultar de Ti. Eu confesso e confio no Teu sangue derramado, perdoa os meus pecados. Lava o meu interior, Senhor, purifica o meu coração. Com a água que fluiu do Teu lado traspassado, sara as minhas dores. Esconde a minha alma, Senhor, Jesus. Como a corça mergulha nas águas de livramento, eu mergulho nos Teus rios, Senhor. Pelo sangue derramado. Pelas tuas pisaduras, pela água e pelo sangue me fizeste reino e sacerdote. Pelo sangue derramado. Pelas tuas pisaduras, pela água e pelo sangue me fizeste reino e sacerdote. Eu fui lavado, eu fui purificado. 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 Eu fui santificado pelo Espírito do nosso Deus. Eu fui purificado. 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 Eu fui purificado.